Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu jurei não mais sofrer Não chorar não me entregar a esse amor Prometi ao coração Não querer essa paixão em mim Mas mentir não adianta Eu só penso em você É duro mas não posso esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver não é verdade Está escrito em meu olhar Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir na solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá Não dá Não dá Não dá Mas mentir não adianta Eu só penso em você É duro mas não posso esconder Se eu falar que não te quero Se eu falar que não te quero Se fez do coração Não dá 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 O que é que eu faço pra fugir na solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Você está Você está Viver sem você não dá Não dá Não dá Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir na solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá Desejo de menina Cruzando as esquinas dessa vida Tentei a todo custo te esquecer Fiz do meu coração bandido e refém Pra não pensar em você Em outros corações entrei por um momento Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu buscava um amor igual ao seu Inventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito tentei encontrar Um amor igual ao seu Que me fez feliz demais Depois disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Já não tenho o seu amor Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu Por enquanto isso eu Vou te amando Desejo de menina Enfrentei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar Pra enganar meu coração Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito tentei encontrar Um amor igual ao seu Que me fez feliz Que me fez feliz demais Que me fez feliz demais Depois disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Já não tenho o seu amor Seja do jeito que for Seja do jeito que for Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Já não tenho o seu amor Seja do jeito que for Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe Não me deixe Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais Não quero mais O travesseiro em seu lugar Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nesta solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais O travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega Chega Quero mais Quero mais Um travesseiro Moleca Sem vergonha Volume 8 Estou sozinho Estou sozinho Enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, fecho sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Moleca Sem vergonha Eu sou portanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a minha vida Vivendo a vida torturada E pros meus braços ser amada Aí é só nos dois Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Eu vou cair em seus braços Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos E eu não quero maisandra O que faço E eu não quero mais Enferno Meu amor Que só me leva Quero deixar Que só me leva Eu não quero mais Que só me leva Eu não quero mais Me livre Um amor Ou Histói Fach Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado juntinho Te acariciar e amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com a sua chamou Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com a sua chamou Agora vem de cara do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, eu te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Eu te quero cheia de amor Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero sempre ao meu lado juntinho Te acariciar e amar, amar Eu não sei viver com a sua ausência Você me prendeu com a sua ausência Você me prendeu com a sua chamou Agora vem Agora vem, eu te quero do meu lado Agora vem, eu tô apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem, te quero do meu lado Agora vem, estou apaixonada A noite está linda e a lua é dos namorados Agora vem Vem? Fondoção Tropicália Emoção Incomparável Vol. 6 Perdi você, porque não percebi Que o seu amor tinha mudado em mim Tinha mais o seu calor em mim Não soube que fazer quando percebi Perdi você e não tentei Te reconstruirá Eu não te escutei Que seria difícil sem ter você Que eu nunca teria outro igual Como você Não sei porquê Sei que vou sofrer Mas sei também Que eu não vou morrer Que eu não vou morrer Que o seu amor tinha mudado em mim Mas sei também Mas sei também Que eu não vou morrer Que o seu amor tinha mudado em mim Que eu não te escutei Não quis saber Não quis saber Que o seu amor tinha mudado em mim Que eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não te escutei Eu não te escutei Não quis saber Quando percebi Perdi você Não sei porque você Nunca me avisou Que o seu amor tinha mudado em mim Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Os meus apelos Apochonadamente me entreguei Em suas mãos Mas sei inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Joga a culpa no coitado do seu coração Ser inútil dizer Que proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer Melhor me esquecer Não vou te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer Não vou te dar meu perdão Baby, eu juro Te amar nunca mais Magníficos Magníficos Você não soube entender Os meus apelos Apochonadamente me entreguei Apochonadamente me entreguei Em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais La, 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 la Todo mundo sempre soube, que as palavras de carinho São um modo meu benzinho, de provar o meu amor Mas você não acredita, quando eu digo que te quero E que sempre fui sincero, creia por favor E as palavras de carinho, que eu lhe digo a toda hora Estou repetindo agora, e não vou cansar E é por isso que eu lhe peço, e é por isso que eu imploro E as vezes até choro, ou você chora É sobre heróis do corrom, mais apaixonado do que nunca Todo mundo sempre soube, que as palavras de carinho São um modo meu benzinho, de provar o meu amor Mas você não acredita, quando eu digo que te quero E que sempre fui sincero, creia por favor E as palavras de carinho, que eu lhe digo a toda hora Estou repetindo agora, e não vou cansar E é por isso que eu lhe peço, e é por isso que eu imploro E as vezes até choro, ou você chora A Indy orada Você é página virada, você mandou pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Quem foi que disse que ainda morro de amores por você E saiu a noite pelas ruas pra te ver São comentários que eu ouço por aí Pra ser sincero, você passou por mim e sequer deixou saudade Quando partiu em mim ficou felicidade Se alguém me fala de você, tô nem aí Você foi apenas mais um cara que beijei Na cama só mais um que eu usei Então não vós de banca, amor, você não tem Você foi apenas mais um gosto que provei Pra me satisfazer, depois deixei Se a gente tinha alguma chance, nem sequer notei Tá enganada, você é página virada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado, você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Já é assunto encerrado Eu só brinquei de amar você Que foi que disse que ainda morro de amores por você E saiu a noite pelas ruas pra te ver São comentários que eu ouço por aí Pra ser sincero, você passou por mim e sequer deixou saudade Quando partiu em mim ficou felicidade Se alguém me fala de você, tô nem aí Você foi apenas mais um cara que beijei Você foi apenas mais um cara que beijei Na cama só mais um que eu usei Então não vós de banca, amor, você não tem Você foi apenas mais um gosto que provei Não me desfazer, depois deixei Se a gente tinha alguma chance, nem sequer notei Tá enganada, você é página virada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado, você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Já é assunto encerrado Já é assunto encerrado Eu só brinquei com seu prazer Tá enganado, você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Eu só brinquei Te amo a você Banda livre Os dias passam madrugadas Eu sem você aqui Os dias passam tudo passa Ainda estou aqui Não dá Sem teu amor Ficou deserto meu coração Sem teu amor Ficou difícil respirar Falar Inesquecível é O nosso amor É infinito Me enfeitiço Inesquecível é O nosso amor E vai ser pra Sempre assim Inesquecível em mim Inesquecível em mim Sem teu amor eu não sou nada Nada me faz feliz Perder Perder você é o fim da estrada Faz frio Faz frio sem você aqui Não dá Sem teu amor Sem teu amor Ficou deserto meu coração Sem teu amor Ficou difícil respirar Alá, inesquecível é o nosso amor É infinito, me enverteço Inesquecível é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Inesquecível em mim Mesmo que o tempo me leve o sorriso E o mundo caia por cima de mim Eu não vou te esquecer, acredite em mim O nosso amor é infinito Me enverteço Inesquecível é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Inesquecível é o nosso amor É infinito, me enverteço Inesquecível é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Inesquecível é o nosso amor Deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Se queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como te espaçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com meu pétalas negam Mas olhar o céu azul E dizer I love you O ciúme Essa sua obsessão Pode aos poucos te deixar Na solidão O que falta O que falta Está dentro de você É só um pouco de fé E descobrir Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como te espaçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com meu pétalas negam Basta olhar o céu azul E dizer I love you Amor Quando eu te falo Mexe o meu coração É pra valer Amor Dentro dos meus olhos Estrelas Só pra você Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como te espaçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com meu pétalas neão Batalhar o céu azul E dizer I love you Com meu pétalas neão 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 Gatinha manhosa Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Isso é imortal Meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Ninguém jamais Isso é imortal O meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Você curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você como é perigoso Você não merece os sonhos que eu te conheci Você não merece os sonhos que eu te conheci Mas foi você que mentiu E pela última vez esse bota na sua cabeça E eu já deixei de te amar Você me caiu e destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá procurar seu lugar Pois no meu berroco pensa que um dia O meu carinho você desce Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as dores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é como perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada Você é como perigosa na estrada Você não vale nada Nada, nada Você é como perigosa na estrada Você não vale nada